Uma prova, se estiver machucando, solte, largue, tá certo? O tempo... Ao top de 5 segundos A festa vai começar Pronto? Ganha, comissão ajuda aí, viu? Se essa menina pisar, até aqui vai, ó Agora você pisou aqui, você perde Até aqui, você pode ir Agora você pisou pra lá, sua equipe perde Vai esperar o terceiro ou quarto lugar Eu vou preparar, viu? Uma contagem Rod 1, 2, 3, já! Sai de baixo, Rod Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Boa, boa Olha aí que o Leque Oi, a equipe Obrigado.